Oi, eu sou o Creteu, do Creteu Video Blog. Hoje eu estou aqui para fazer um convite. Eu quero convidar vocês para o ESLAM. O ESLAM é o Encontro de Software Livre do Amazonas. Ele acontece todo ano, esse ano pela quinta vez. Acontece nos dias 15, 16 e 17 de março, no Estúdio 5, no Centro de Convenções, em Manaus. O ESLAM tem como característica atender a todo tipo de público. Então, desde o iniciante até alguém com um perfil mais técnico, consegue encontrar lá palestras de interesse. Para isso foram chamados vários palestrantes, alguns bastante conhecidos, como o Sérgio Amadeu, o Júlio César Neves, o João da Revista Espírito Livre, e eu vou estar lá junto com esses grandões aí. Então, combinado, hein? 5º ESLAM, 15, 16 e 17 de março, no Estúdio 5, no Centro de Convenções, em Manaus. Aguardo você lá. Um abraço.